E aí galera, beleza? Estamos sendo aqui mais um vídeo para o nosso canal. Seja bem-vindo a você que é inscrito e a vocês que estão visitando o canal aqui pela primeira vez. Se está visitando o canal aqui pela primeira vez, dá uma passada aí no canal, dá uma olhada aí nas playlists da série, beleza? Tudo que temos aqui no canal, se for algo que te agrade, algo que você goste, se inscreva-se, beleza? Eu conto com o seu apoio. Bom, no episódio de hoje, mentira, no vídeo de hoje a gente vai estar apresentando mais um mod com pack de trailer, beleza? Bom, esse mod, cara, é um mod muito inspirado pela galera, né? Esse mod, ele é super leve, não dá... é, bom, eu vou falar o que eles estão passando do mod, beleza? Então, assim, esse mod, ele é super leve, é para a galera que tem aí os PC fracos, beleza? Os PC fracos aí, que caso põe alguns mods de rebox, algo do tipo, dando lag. Eles garantem que esse mod não dá lag, beleza? Para você que joga aí. E esse mod foi testado, se eu não me engano, é, no mapa EAA, RBR e no mapa original. Eles ainda estão realizando testes no mapa Eldorado, no mapa Transamazônia e entre outros mapas aí que a gente sabe que existe, beleza? Então é isso aí. Vamos apresentar aqui para vocês tudo que contém. Lembrando que é um pack de trailer brasileiro, entendeu? São uns rebox brasileiros, entendeu? Então eu vou mostrar um por um aqui para vocês, beleza? Então vamos nessa. Bom, como vocês já estão vendo aí, uma caçambão, um caçambinho da linha Randall, né? Show de bola, vou chegar mais perto para você ver os detalhes. Olha aí, show de bola, né? Bacaninha. Aqui temos um baú, olha só que bacana. Show de bola. E aqui nós temos... Se não me engano, isso aqui deve ser um granel, né? Só pode. Se não for, eu não sei, cara. Eu não entendo muito bem isso aqui, né? E aí está, ó. Show de bola, cara. Olha aí. São os rebox maneiros. Aí, ó. É outro baú. Legal, muito legal. Agora, isso. Não é bem um granel, né? Como se fosse uma carreta aí, tem na metade. Temos ali, ó. Um detalhezinho, né? Beleza. Show de bola. As carretinhas bem invocadas mesmo. E aqui estamos com uns carregamentos de troncos. Olha aí. Os pedaços de árvores, né? Não, não. Aqui nós temos madeira serrada. Olha aí, que bacana. Show de bola. Agora, temos tubo de ferros. Olha aí. Show de bola, né? Bom, aqui nessa parte acabou. E essa parte agora também, né? É o baú. Olha o tamanho desse baú, cara. Vai vendo. Olha isso aqui. Bacana. Chegar mais perto pra vocês verem o detalhe. Bonito, né? Esse aqui agora. Olha o tamanho disso daqui, velho. Vai vendo. Caramba, hein? O negócio aqui é tenebroso. Olha. Se aquilo lá era grande, imagina esse aqui, velho. Olha só. O que é isso, hein? Tijolos. Meu Deus. Olha, deu até vontade agora de transportar um tijolo agora no mapa aí, ó. Tem que ser aqueles mapas que tem serra, né? O mapa é original, é mais ou menos, não tem tanta serra assim. E aqui está mais um... Os reboques, né? Um baúzinho. Beleza? Só vai ter esse. Olha aí os bitrens, rodotrem, não sei o que que é esse aqui. Deve ser rodotrem, né? Esse aqui é rodotrem, eu acho. Olha aí. Bacana, né? De 25, quase 30 metros, né? Temos esse, né? Que é bem pequeno. Olha aí o tamanho disso aqui, cara. Você é louco, velho. Olha só. Esse aqui já tem 30 metros. Caraca, hein? Legal. Vamos ver o próximo. Esse aqui já é o bitren. Cara, eu não sei diferenciar o que é bitren, rodotrem, né? Tudo bem. Bem, eu acho que é só esses que tem nesse aqui. E os demais acabou. Os demais são os aí, os reboques normais do jogo. No total são 13 reboques, entendeu? Modificados. Reboques sensacionais. B-top-zira. Lembrando que é pra galera que tem PC fraco. Vai rodar normalmente, não vai ter queda de FPS. Beleza? Então é isso aí. Só pra você aqui também que tá passando por aqui. Agora no finalzinho desse vídeo tá aparecendo aí, ó. Um outro vídeo que eu fiz aí apresentando aí. Mais um mod onde você acrescenta 375 cargas no seu jogo, cara. É só reboque muito, muito monstro que tem lá, véi. Então é isso aí. Não perde tempo. Já clica aí nesse vídeo aí. Dá uma olhada também lá, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fui.